O que me faz feliz agora é saber que nós, profissionais do secretariado, temos cada vez mais, estamos conquistando cada vez mais o nosso espaço no mercado de trabalho, porque é uma profissão ainda que não é tão conhecida e reconhecida, e cada vez mais a gente está conquistando isso. Me identifiquei muito com as disciplinas que são diferenciadas, e eu queria algo diferente para a minha profissão e formação acadêmica. Não me arrependo de nenhum momento da escolha que eu fiz, ao contrário, cada vez mais eu me identifico mais com o curso, sou feliz fazendo o que eu faço e hoje trabalho na área e eu fico muito feliz que a gente tem essa capacidade de mostrar para as empresas o nosso perfil diferenciado e saber que a FURB faz toda a diferença para esse reconhecimento. Música Música Música